DJ Mandrake 100% original Ae, atura ou surta? Ae, só braba, só lançamento, só novidade Manda lá, manda lá, vence, ó Quenta ficar impressionado com o que fala essa mena, essa pé Quenta ficar impressionado com o que fala essa mena, essa pé Ela tirou o pé da checa pra botar na boca Ela tirou o pé da boca pra botar na checa Ela tirou o pé da boca pra botar na cana Ela tirou o pé da boca pra botar na cana Ela tirou o pé da boca pra botar na cana Ela tirou o pé da boca pra botar na cana Ela tirou o pé da boca pra botar na cana Ei, é contigo mesmo? Descruza o braço, mulher É bola bunda do jeito que tu gosta Fica tranquilo, tá? Que agora essa canada está perfeita pra você sacudir essa bunda Do jeito que você gosta, caraca Trefando com a sua puta Só sou cadiana, você tá dando a pena Só sou cadiana, você tá dando a pena DJ Mandrake, 100% original Aê, atura ou surta? Aê, só braba, só lançamento, só novidade Mandarão, mandarão, vence, ó Eu tô ficando impressionado Qual que fará essa mena? Essa peca Ela tira o pano na chica 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 Ei, você tá contigo mesmo Descruza o braço mulher, é bola bunda do jeito que tu gosta Fica tranquila tá? Que agora essa canagem tá perfeita pra você sacudir essa bunda Do jeito que você gosta, caraca Trepando pra sua puta Trepando, 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 trepando pra sua puta Trepando, 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 trepando pra sua puta Sato, 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 sou cadiana, você tá dando a pena Só sou cadiana, você tá dando a pena Só sou cadiana, você tá dando a pena